Representantes do X, o antigo Twitter, enviaram hoje ao STF uma petição solicitando a retomada da rede no Brasil. Segundo o ofício, todas as exigências feitas pelo ministro Alexandre de Moraes foram cumpridas, o que inclui o bloqueio de perfis supostamente envolvidos em crimes, o pagamento de multas impostas por descumprimento de ordens judiciais, bem como a nomeação de uma representante legal no país. A plataforma aguarda agora a decisão sobre o desbloqueio, que deve ser tomada em breve por Moraes, após a análise da documentação. A rede social está suspensa desde o final do mês passado.